Eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muito carinho, ele que canta comigo desde quando praticamente nasceu e aos três anos já estava cantando nos palcos, eu me lembro de Santamaro, ele que fez 16 anos agora há 13 anos atrás eu fiz um arrastão em Santamaro, lotado de Santamaro e o prefeito Paulo está aqui e disse que vai voltar a Artimania em Santamaro, quem é de Santamaro quer a Artimania lá nós vamos estar lá colado, galera de Laranjeira Juca, prefeito está aqui também, estaremos lá em breve, e a gente vai chamar ele para as meninas, para as meninas Baile do Vitinho Vitinho Alô Maruí Chama Júnior Chegou O príncipe das novas Eu estou em Maruí E hoje é baile do Vitinho E tu se prepara Eu só quero ir pra balada Eu estou de volta, porra Oh Hoje é baile do Vitinho Oh E tu se prepara Eu só quero ir pra balada Pra ver a novinha empinando até nada Mas ela já sabe quando eu vou pro paredão Eu só quero encontrar a novinha ralando a rabeta no chão Mas ela já sabe quando eu vou pro paredão Mas ela já sabe quando eu vou pro paredão Mas ela já sabe quando eu vou pro paredão Mas ela já sabe quando eu vou pro paredão E eu só quero ir pra balada Mas ela já sabe quando eu vou pro paredão Todo mundo pro chão No chão, no chão, no chão Joga o gavetão Show No chão, no chão Vou na frente do paredão Joga o gavetão Joga o gavetão Vou na frente do paredão Joga o gavetão Show Show! Chega o rovetão! Show! Na frente do party! Chega o rovetão! Show! Chega o rovetão! Show! Chega o rovetão! Aê! 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 Alô, guys! Alô, meu prefeito! Tamo junto! Tá ligado que Maruim é papo de maluquice, né? Oh! Cabeleira! Rifeira! Não! Motorista! Viu! Maconheira! Viu! Cabeleira! Viu! Rifeira! Você sabe o que é lá? Sacado Maruim! Ela é bandida! 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 Ela sente que causa, quica! Ela é circuncada! Bandida! Bandida! koska ela sente que causa, fica! Ela é Kapioka! Vai no chão! Vai, 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 vai! é Bandida! Bandida! Ela sente que causa, quica! Kik reached out! Ela é bandida! 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 Pedi pra parar! Até meia noite eu sumi Força! Meia-noite eu sumi, Maruí Meia-noite eu sumi, amor Olha geral soltando fogo e eu metendo Geral soltando fogo e eu metendo Metendo, 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 metendo Metendo, 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 metendo Pedir pra parar, rapaz, a galera gosta da sacanagem Deu meia-noite eu sumi, meia-noite eu sumi, amor Já era soltando fogo e eu metendo Já era soltando fogo e eu metendo Metendo, 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 metendo Só meu bagustão, só meu bagustão Prepara, prepara, prepara que vai apagar tudo Prepara, prepara, no três, no três, no três, se liga aí Eu disse um, dois, um, dois, três e... Bora, 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 tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Torcida do Fua Memo! Eu tô comendo o instrumento e o vídeo que lançou Junto com o DJ, lutaria, conversou Vai, e bota a mão na parede E bota a mão na pá, vai no chão, vai no chão, vai, vai, vai Na posição, vai, vai, pra os framerenhar Na posição, vai, na posição, vai, na posição Ter was�iesi eu disse um, dois, um, dois, três e... Para, 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 para Vixe! Quem gostou do barulho? Muito feliz de estar com essa galera linda de Maruí Quem está feliz, vai barulho Faz barulho, quem está feliz, vai barulho Então joga, que hoje ela senta concentrada, Júnior, vai Tem mulher solteira aqui hoje, Maruí? Tem mulher solteira? Eu estou de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando, e ela passa Eu disse, tô de longe olhando, e ela passa Vai no chão, vai, 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 vai Eu disse, senta concentrada Fica concentrada Concentrada Eu disse, senta concentrada Fica concentrada Eu disse, senta Claudinho No chão, vai, vai Senta concentrada Fica concentrada E senta concentrada Fica concentrada Senta concentrada Fica concentrada Eu tô no bailão Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe, semana Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão No bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão Só o mostalinho, só o mostalinho, só o mostalinho Tem alguém online aqui hoje? Tem alguém online aqui hoje? Tem, tem Vê assim ó Nós tá online e não está Tudo tá monitorado Já vizem para a novinha Atuando e mantendo Os menino tá no veneno Online Online metendo O sabe o mais gostoso do Brasil, Júnior Oh, louca de whisky de crochê marola Essa novinha hoje tá bem legal Louca de whisky de crochê marola Oh, tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Vai, 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 tá legal Eu disse, breca novinha no grau Vai, breca novinha no grau Breca novinha no grau Tá pra bater no paredão, vai, vai Eu disse, breca novinha no grau Vai, breca novinha no grau Vai, breca novinha no grau Breca novinha no grau Vai, breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau E soli, 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 soli Aê, aê Hoje tem breguinha Aqui na favelinha Chama as amiguinha Vai ter toma, toma Hoje tem breguinha Aqui na varreta com a dorna Vai ter toma, toma Paredinha do porca Vai ter toma, toma Hoje tem breguinha Aqui na favelinha Vai, 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 vai Vai, toma, toma 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 Vai, toma, vai Vai, vai, vai Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, vai, vai Vai, toma, toma 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 O solinho, o solinho, o solinho Baixinho, baixinho, minha banda Baixinho, baixinho, baixinho Vamos ouvir se a galera do barulho Sabe cantando essa música aqui, ó Quem sabe cantar? Eu tô com fome e quero merendar O quê? Eu tô com fome e quero merendar Meu dissipão com mortadela E quando dá? Só minha galera, só minha galera Só minha galera Eu tô com fome e quero Eu tô com fome e quero Meu dissipão com mortadela O quê? Um, dois, tira o pé do chão Vai, vai, vai Sente separar Sente separar Sente separar Sente separar Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai, vai, vai Sente separar Sente separar Sente separar Sente separar Sente separar Sente separar Oh, 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 oh Quem gostou faz barulho, barulhinho Então joga o bloco, joga o bloco Vai Um, dois Um, dois, três Vai Joga o bloco pra cima Joga o bloco pra cima Joga o bloco pra cima A torcida do Flamengo Joga o bloco pra cima Joga o bloco pra cima Joga, joga Quem sabe canta vem A minha vizinha E fica na zoada do carro A noite toda A zoada do carro A minha vizinha Fica na... Tira 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 o pé do chão Vai 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 A gravação Pente pequenini Da bunda grandona Olha pente pequenini Da bunda grandona Pente pequenini Eu disse vai saca a lona Vai saca Vai saca Vai saca a lona Vai saca a lona Vai saca Eu disse vai saca a lona Vai saca a lona Vai Vai Eu disse vai saca a lona Soliu, 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 soliu Chama teu vulgo malvadão Vulgo malvadão Chama teu vulgo malvadão Chama teu vulgo malvadão Vulgo malvadão Vai 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 Pente com força 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 Dá um grita aí no baile, a mulher que tá solteira Tá ligado que o Itinho é o bravo? Tá ligado que o Itinho é o bravo? O bravo O bravo O bravo O bravo O bravo É o palco É o bravo Tá ligado que é o Itinho? Bravo Bravo No três, no três A praça toda vai tirar o pé do chão No três, no três Dá minha contagem Eu disse um, dois Tira o pé do chão Vou pro coroa, porra Joga pro coroa, porra É pro coroa, porra É pro coroa, porra Joga pro coroa, porra E pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Vai, vai, coroa, porra E joga pro coroa, porra É pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra É pro coroa, porra Só me aperta o chão Só me aperta o chão Olá, bom dia Bom dia Em homem você senta, em homem não se confia Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Olá, bom dia Os homens cantam, os homens cantam a mulher Tira e tira o pé do chão Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Olá, bom dia Bom dia Em homem você senta Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Olá Bom dia Bom dia Essa é do Tik Tok Essa é o novo passinho Essa é do Tik Tok Esse é o novo passinho Eu desenrola Chocadiladinho Eu desenrola Chocadiladinho E esse é do Tik Tok Esse é o novo passinho Alô, meu prefeito Alô, meu prefeito Alô, quer dizer Vou desenrola Chocadiladinho Vai, 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 vai Chocadiladinho Jocadiladinho Vai, vai, vai Chocadiladinho Vai, vai, vai Chocadiladinho Chocadiladinho Vai, 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 vai Pedir pra parar É só botar É só botar nas cachorras Votar nas cachorras É só botar nas cachorras Votar nas safadas É só na escuta, na escuta, na escutaria Só botar nas cachorras É só na escuta, na escuta, na escutaria É só botar nas cachorras Aquela, aquela pra você, ó Baixinho, 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 baixinho Claudinho, gravações e Gabriel, gravações Pra todas elas fizer esse hit Só pra ver ela descendo, descendo, descendo Tira o pé, vai, do chão novinha, 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 novinha Do chão novinha, 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 novinha Do chão novinha, 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 novinha Do chão novinha Joga Júnior Vai Olha o swing aí Quem é? Quem é? Ah Tio ali, Tio ali Joga a mãozinha em cima, todo mundo Dá o tom pra mim, Júnior Dá o tom pra mim Repertório atualizado é aqui, ó E pra quê? Pra... Vem, Vitinho Vem, Vitinho Vem, Vitinho Canta você Eu disse prostituto O quê? O quê? Olha você na rua Não é ameaça Hoje a gente Tira o pé do chão E se merda não paga A noite acordada Na cama apelada A noite tem barata Esperando o pé Pertar a raba E quem passa na reta Alô, Ricardo Tômo junto, você não É pra aguardar Olha o brega-fung Olha o brega-fung Vai, vai, vai Quem sabe o que faz aí Vai, vai Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Cadê o gritinho do Maruí? Vai, vai Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Joga a mão em cima e bate Dá palma, dá palma Dá palma Alô, meu primo Silvestre Alô, meu capitão Silvestre Tamo junto, você é um cara, hein Joga baixinho, baixinho Pra quê? Eu fui abrir o áudio Joga no chão, no chão, no chão Vocês cantam com o vitinho essa parte E pra hoje Eu tô em Maruí, porra Vocês, eu disse Chile Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto Olha você Tem que irrespeitável Não é a meaça Tira o pedro do chão E aquela cara não passa Quando a cama é pelada A noite é barata Esperando pra pegar a raba E quem marca no pão A noite tá cortado Quando a cama é pelada A noite é barata Esperando A noite é barata A noite é barata Vai, vai, vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Alô, meu profetio Vai acompanhar Maloguete Alô, Billy Alô, Sérgio Alô, Cláudio Gravações Mateus Love e sombra, meu irmão Tamo junto, hein Tapa, tapa, tapa Fabrinho Machuca, machuca, machuca Vai, vai Tem gente de usário aí De Iachuelo Laranjeira Santo Amaro Cadê a galera de Maruí Galera de Aracajum Galera do Coelho Galera do Oiteiros Prostituto Te ligando, Maruí Vai Essa linha Você Eu disse vai Vai achando que não vai doar Você Se prepara que não vai Tira o bar do chão Maruí Vai, vai Quando a balada acabar Quando o docorre passar Quando a resseca Tem saudade Dançando a punga A minha banda vai parar Eu quero ouvir Maruí Vai, vai, vai Vai, vai Baixinho, 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 baixinho De novo, de novo, de novo, de novo Tu pode me evitar Tu pode até beijar No meu brega funk No meu brega funk Vai Olha fazendo Júnior Chama pra quebrar Atenção, Maruí Cheguei, cheguei E a Meu coração se abaixando Por uma neguinha que só me usou E eu pensando que era amor Mas era Vai, vai, vai O volta, o sol Eu tô viciando O volta, a secada Do teu remolado Que amor, sem safado Que manda tudo Baixinho, baixinho E aí, só vocês, vai Eu disse, brota Joga na minha casa Eu vou te dar um chave E toma, toma, vá, por, vá Dentro do seu quarto E toma, toma, vá, por E dentro do seu E toma, toma, vá, por, vá Dentro do seu quarto E toma, toma, toma E se liga que eu vou Toma, toma, vá, por, vá Dentro do seu carro E toma, toma, toma Eu disse, dentro do seu quarto É o bichinho, né? Virar o cio e o grume Da bomba, da bomba Esse é o bichinho, vida Olha o cio e o grume Cheguei Vai, 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 vai Quem gostou de estar hoje Aldinho, gravações E Gabriel, gravações Chama pra quebrar Atenção, Maruí Cheguei, cheguei Cheguei Volta a função Com o policial Volta a concentrada Do teu remorado Que amor sem safado Que manda todo Bochinho, bochinho E aí, com vocês, vai Eu disse, brota Joga na minha casa Eu vou te dar um chave E toma, toma, vá, por, vá Dentro do seu quarto E toma, toma, vá, por E dentro do seu E toma, toma, vá, por, vá Dentro do seu quarto E toma, toma, toma E se liga que eu vou Toma, toma, vá, por, vá Dentro do seu quarto E toma, toma, toma Eu disse, dentro do seu quarto É o bichinho, vida O cio e o grume Esse é o bichinho, vida Olha o cio e o grume Cheguei Vai, 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 vai Quem gostou dessa O chica, o chica, o chica, o chica Quem sabe, canta, vem Vou me sentir o carente Vou nunca mais Bateu saudade da gente Num quarto Botando terror E saudade da Cicada, malvada Tá sentada E gostosinha de paz E saudade da Tua voz saliente Falando E trota vai, trota vai, trota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o isolado perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai E eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o isolado perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Chama pra quebrar Vai Alô, Gadez Tô achando minha banda Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Tira o velhinho do chão Vai, vai começar o putarinho Fala com o prefeito Gilberto Maenal Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ela me foi no boa, bateu na viagem Com a vontade, vem se dando na vontade Que hoje eu quero sacanagem É de maracujá, com o vidinho pra relaxar Vai E mostra a habilidade que essa garra tem E mostra o seu talento rebolar, neném Eu disse mostra a habilidade que essa garra tem Um, dois Vai, vai no chão, vai, vai, vai Ela vem de quarto, de quarto É bola desse cabo Ela vem de quarto Bela vem de quarto, de quarto É bola desse Ela vem de quê? Ela vem de quarto, de quarto É bola desse cabo Ela vem de quarto, de quarto Ai, ai, caralho É um vizinho na vida Flutiu É a bomba do sucesso Claudinho, gravações E Gabriel, gravações Quem gostou faz barulho, barulhinho Atenção, barulhinho Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Eu tô o bailão Ela gosta de bailar O bailão Eu tô convocando No pique, no pique, no pique, anilha Puta batida, do nada, ela vira Dançarina Sai do chão Eu tô te apacetada Eu tô pra pensar Eu tô pra pensar Ele vem Bota aqui na boca, vai, vai Eu tô convocando você Eu tô aí Joga Eu tô convocando você Eu tô convocando você O grupo não vê Júnior no doido Eu tô convocando você Quebra Júnior Confesso, patinete, meu parceiro Tamo junto Yeah Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz e que é Flamengo Prefeito Gilberto Moenar Muito obrigado Tá no camarote Dançou muito com a primeira dama O nome da primeira dama, por favor Dona Jussara Dona Jussara Sambou bastante ali, né Ela gostou Oxe, demais da coisa O povo de Maruim gostou da arte mania Gosta da arte mania demais Eu agradeço sempre a Deus E o povo de Maruim Porque a gente, sem o povo A gente não é nada Obrigado, Gilberto Moenar A galera que toca nos paredões aí Toca um CD meu Bem das antigas Quem gosta das antigas aí Então, quem gosta das antigas Quem gosta da arte mania Bota a mãozinha pra cima Porque tem que respeitar 23 anos sobrevivendo da música E uma banda tá viva até hoje 23 anos Tem que respeitar a arte mania Tem que respeitar a Sway Tem que respeitar Julinho Cid Natureza A todas as bandas de Sergipe Que levam o nome daqui pra fora Que a gente só toca aqui no Sergipe, não Então aqui, ó Não há paz Não há boa Sem briga Porque o Capitão Silveira não é brincadeira No peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo sai Dessa bandeira Dessa bandeira O arte mania não é brincadeira Dessa bandeira Dessa bandeira Dessa bandeira No peito carrega uma grande bandeira Joga, joga e diz o quê? Dessa bandeira Dessa bandeira Dessa bandeira O arte mania não é brincadeira Dessa bandeira Dessa bandeira Dessa bandeira Quem vai? Quem vai? Quem vai? Aê! Quem vai? Alô, Claudinho, gravações, obrigado! Claudinho, crédito, Matheus Tamo junto! Quem vai? Aê! Quem vai? Quem vai? Aê! Quem sabe essa aqui? Essa aqui, ó Eu disse bala com o pago Mexeu bala com o pago Bala com o pago Mexeu bala com o pago Mas o gostoso é até embaixo Gostoso é ruim Parede do bocá Quebra Vai até embaixo Mas o gostoso é até embaixo Gostoso é até embaixo Gostoso é até embaixo Baixinho, 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 baixinho Baixinho, 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 baixinho Bichinho, com 5 anos de idade Sou homem muriçoca Agora te encontrei Sou homem muriçoca Agora eu te encontrei Me apaixonei Olha, sou homem muriçoca Agora vou te pegar Sou homem muriçoca Agora vou te pegar Vou te pegar E aí, bichinho, mostrinho Pedi pra parar No 3 Eu quero ver a praça toda Tira o pé do chão, fechou? No 3, no 3 1, 2 Tira o pé do chão, vai Olha, vou invadir seu corpo E tacar Pica, pica, pica 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 Eu chamei o Chave Chamei Dona Florina Chamei o seu barriga Mas faltou o Kiko Kiko Lino Kiko maravilhoso Kiko bonito Kiko é a turma do Chaves Kiko bonito Kiko Lino Kiko Lino O Lugadista O sagrado estourado Tô em piruquico, em piruquico, em piruquico em piruquico, em piruquico, em piruquico em piruquico, em piruquico Sobra a versão, sobra a versão Gerald Parece até maluquice, locura Doideiro esse cara que me vê se balança Todo empinado, o boné para o lado Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia, do Paraná E a galera de Maruim daqui a pouco vai curtir você Valeu, Valverde, Ricardo, valeu It's me not fine Eu tenho que agradecer a Deus porque a gente voltou a banda agora completa com força total E a gente vai fazer isso em todos os shows a Rick faz E não vai deixar de ser aqui em Maruim eu cantar essa música Porque sem Deus você não é nada Sem Deus nem lide porque você não anda para frente